Olá, meninas! Vamos lá. Novidades pra amanhã. Eu abaixei a câmera pra ver se fica melhor, tá bom? Novidades pra amanhã, dia 14, terça-feira. Gente, lembrando o nosso horário, das 9h ao meio-dia, fechamos. Voltamos da 1h30, 5h30, tá? No nosso Wads, a gente atende depois das 9h30, 10h, tá bom? Então, bora lá, porque lembrando que segundo ano agora vai ter correio, tá? Vamos começar, gente. Tanta coisa. Vamos começar com essa peça maravilhosa aqui. Ela é um tamanho GG, tá? Gente, você pode usar ela de várias formas. Você pode usar ela como saída de praia, que fica lindo. Ou você compra aquele esforrinho e fazer um vestido também e fica show, tá? Olha que peça mais linda. É um tamanho GG e vai estar por R$36,00. Gente, olha essa Laforete, tamanho G, tá? É difícil vir em Laforete, ainda mais tamanho G. Veio essa por R$18,00. Shortinho novo, ó, tá? Shortinho. Esse aqui é um tamanho M, R$27,00. Veio também um tamanho G, que é esse aqui, ó. Também R$27,00, tá? Esse aqui serve pra mim, pra vocês terem uma noção. Shortinho. Tá? Shortinho, ó. Tamanho, R$40,00. R$18,00, meninas, esse shortinho tamanho R$40,00. Mais... Ai, gente, essa saia eu achei linda. É da Labelle. Olha que coisa mais linda essa saia. No tamanho R$42,00. R$31,50, tá? Depois só me fala se nesse... Nesse assim, gente, tá bom. Tá melhor pra vocês verem, tá bom? As roupas. Gente, ó, veio esse também, shortinho. Tamanho R$42,00, R$18,00. Essa blusa eu achei maravilhosa. Olha essa peça, que coisa mais linda. E ela é legal, porque ela é um pouquinho mais comprida, ó. Gente, linda. Ela veste de um G a um GG, tá? Linda essa peça. R$36,00. Lembrando que os valores que eu falo é Bix ou dinheiro. Mas quer fazer débito, crédito, pode que dê o valor da etiqueta. Mais uma peça, ó, com rendinha aqui. Do tamanho GG. R$27,00. Gente, olha essa peça que linda. Ela marca G, mas eu achei, ó... Um G grande, tá? Linda essa peça. R$31,50. Esse vestido, gente, novinho. Olha que lindo, ó. Maravilhoso. Pra mim ficou midi, tá? Lindo. Ele marca tamanho GG, tá, gente? Ó, pra mim ficaria um pouco grande, tá? E ele está por R$40,00. Essa aqui, gente, é da marca Beluca. Marca top. É uma regata linda no tamanho GG. E ela vai estar por R$31,50. Olha essa, gente, que linda. Tamanho M, ó. Com pedraria, por R$18,00. Veio também essa daqui, gente. Olha que linda. Verde no tamanho G2. Então, ó, um GG. Fica top aqui, tá? R$36,00. Plus. Shortinho de academia. Lindo esse shortinho de academia, tá? Ele é no tamanho P, R$27,00. Shorts, meninas. Olha esse short tamanho GG. Que lindo que ele é, tá? Ó. Ele é um tamanho GG, né? Que eu nem falei. R$31,50. Blusa. Blusa linda também. No tamanho GG, ó. Tem uns detalhes aqui. E ela vai estar por R$27,00. Gente, olha esse vestido. Que coisa mais linda. No tamanho GG. Ó, ele estica super bem, tá? É um tamanho GG. Lindo. Por R$49,50. Essa daqui, meninas, ela marca P, mas não é. Ela veste um M tranquilo aqui também, tá bom? Olha que linda essa peça com jeans, né? Ela está por R$31,50. Gente, olha esse vestido. Alfaiataria da PA Concept. Tamanho R$38,00. Gente, alfaiataria, né? Lindo. Por R$45,00. Shortinho da marca Ecos. R$27,00 e é tamanho R$34,00. Meninas, olha essa batinha da Gap original, tá? Ó, olha que... Não, olha que coisa mais linda da marca Gap. Vai estar por apenas R$31,50 no tamanho M. Gente, o que falar deste... Eu não sei se é vestido ou saída, eu não sei. Eu só sei que a coisa mais linda é em linho, tá? Por um linho, esse aqui da Shoulder, no tamanho G. Olha que coisa mais linda, por R$45,00. Olha essa calça laranja plus, tá, meninas? Linda, maravilhosa. No tamanho... É nova, tá? No tamanho R$46,00. Olha que coisa mais linda. Por R$60,00, gente. Essa compensa, hein? Lindona, olha. Tem elástico atrás. T-shirt basiquinha, ó. Com jeans, né? Com sainha. Tamanho M, R$18,00. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui, gente. Só pra ver se... Aqui, ó. Peraí, meninas. Tá muito... Vamos aumentar um pouquinho. Pronto. Gente, olha que linda. Essa daqui, da Martino. Lindona. No tamanho GG. R$27,00 apenas, gente. Linda. Blusinha básica. Serve pra mim, tá, meninas? Ó, R$9,00. Então, é um G. Um G não muito grande. Vestidinho, tá? Tamanho P. R$27,00, ó. Baratex. Mais um vestido. Tamanho GG. Olha, gente. Ele estica, tá? Lindinho pra usar em casa. E ele vai estar R$31,50. R$40,00. Peças por dia, né, gente? Então, imagine só. Olha aqui que linda. De cirrê. Jaquetinha, ó. Novinha, tá? Ela é um tamanho M. R$31,50. Blusinha, gente. Olha que linda. No tamanho GG também marca. Tá? R$27,00. Essa daqui é uma batinha da Shoulder. Olha que coisa mais linda essa pecinha da Shoulder, meninas. Ela marca tamanho M. Vai estar por R$18,00 da Shoulder. Olha este maiô, gente. É ou não é a coisa mais linda? Eu achei lindo. Com transparência. Esse bode, perdão. R$27,00, tamanho R$42,00 deste bode. Mais uma peça Plus, ó. Bermudão. Alfaiataria Plus. Novo, tá? R$45,00, tamanho R$52,00. Mais uma peça Plus. Tamanho G3, meninas, ó. Tá? E ela está por R$27,00. Olha que linda essa vermelha toda em renda. Plus também, tá? Ó. Ela é tamanho. GG, R$31,50. Essa também, gente. Olha que linda essa peça. Ela é da marca... Eu não lembro dessa marca. Mas é R$18,00, gente. Ela marca GG. Mas um G fica melhor, tá? R$18,00 baratete. Essa jaquetinha é da Mizuno. Ela é original, tá, meninas? Ó. Mas como ela está mais usadinha, ó. Tem umas bolinhas aqui, mas é só tirar, tá? Eu vou fazer mais baratinho. Gente, olha que grossa. Ela é bem grossinha. Ela vai estar por... R$36,00. Ela é um tamanho M. Boa, hein, gente? Até pra quem faz academia. Mais uma saia Plus. Lindona. Essa é sem lycra, tá? Tamanho 50, R$36,00. Essa sainha, gente, olha que linda. Até pro carnaval, né? Ela marca G, mas veste um M. R$18,00 apenas. Gente, olha essa daqui. Essa daqui é o seguinte. Eu vou fazer R$9,00, porque eu não vi. Depois que eu comprei, né? Por isso que eu falo pra... Ela vai descosturada, suja, gente. Porque, ó, depois que eu vi que ela tá descosturada. Então, eu vou fazer R$9,00. E ela é um tamanhinho... Deixa eu ver pra vocês. Ela marca um tamanho M, gente. Mas eu acho que um P fica melhor aqui, tá? Porque é um P pequeno. Meninas, olha este body. Que tudo. Da Canal Concept. Maravilhoso. Ele marca P, mas veste um M. Porque ele é grande. Por R$40,00. Lindo. Esse vestidinho também tá show. Olha isso aqui, gente. Olha atrás. Que coisa mais linda. Tamanho M, R$36,00. Ó. Blusinha básica. Tamanho G, R$9,00. Shortinho, gente, ó. R$9,00 também tá em cilhinho. Tamanho M. Sainha GG. Mas, gente, ela marca GG. Porque, ó, ela estica. Mas um G eu acho que fica legal também. Fica melhor ainda, tá? R$18,00 também, ó. Então, aproveita. Agora, o que falar dessa sainha da marca John John? É isso mesmo, gente. É uma John John. Olha isso aqui pro carnaval. Né? Ai, gente. Olha que linda, gente. Maravilhosa, ó. Não sei se você faz assim ou assim. Ai, achei linda, tá? Ela é... Pena que ela é um tamanho P, né, meninas? R$45,00, ó. Quem é magritia? Vem aqui, né? Usa P36, certo? Olha essa peça da marca Antônia. Que coisa mais linda. Toda em renda. Ela marca tamanho G. E vai tá por R$36,00. Blusinha de suede. É suede? Acho que é suede. Da Morina. Olha que linda. Tamanho M. R$18,00. Farm, meninas. Olha essa regatinha da Farm por apenas R$27,00 no tamanho M. Outra blusinha. Essa daqui é uma heringue, tá? Tamanho P, mas não é P, não, tá, gente? Veste um M tranquilo aqui, porque ela é grandinha. E ela vai sair por R$18,00. Essa daqui, meninas, é de academia. Ela é pra ficar justinha mesmo, tá? Não é... Não é... É pra ficar justa. E ela vai sair R$18,00 tamanho G, ó. Essa pecinha no tamanho G, olha que linda. Tem os detalhezinhos aqui, ó. Linda. Dá por apenas R$18,00. T-shirt. Mais uma t-shirt baratinha. Tamanho M, R$9,00. Gente, olha essa peça. Que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda essa peça. No tamanho M, R$31,50. Macacão, gente. Olha esse macacão que lindo. Jardineira, né? Olha. Novinha. No tamanho M, R$45,00. Calça, gente. Olha essa calça, meninas. Até pro rodeio, né? Nova. Calça nova, tá? Linda. Ela estica super bem. Tamanho G. R$45,00. Linda essa calça. E por último, pra gente terminar hoje, essa saia longa nova. Olha. Gente, tá amassadinho. Mas olha que coisa mais linda essa saia. Por apenas R$45,00. E ela é um tamanho G, tá? Então, é isso. Gente, espero que você tenha gostado do nosso novo cenário. E abaixado. E ver se ficou bom com a câmera abaixada, tá bom? Beijo, meninas. E até amanhã, terça-feira. Tchau. Tchau.